Quer aprender a jogar o Moon Season Alta? Eu apresento para vocês o Mudrako. É um servidor que é Season 18, porém ele veio com uma proposta muito diferente. Ele tem temporadas internas do servidor. Até então, tá a temporada 2.0 dando início em 26 dias, 2 horas e 17 minutos. Já já chega a temporada 2 do server. Dá para a gente acompanhar melhor aqui no roadmap. Se a gente descer para baixo, vai ter aí todas as temporadas que ocorreu do server, tá? Do site aí do servidor. O ataque de Balgaz, início de guerras e agora que vai chegar o Dança dos Tempos. Então vai vir a Graulancer e algumas outras questões aí, algumas outras atualizações para vocês. Então tá bem legal. Link na descrição do vídeo. Acompanha aí, baixa o game e já joga aí o servidor zaça aí para vocês. É pessoal, notícia de última hora aí. Estagiário da Webzen fez merda e agora tá tentando arrumar aí toda a parada, né? Então vamos lá falar sobre esse assunto aí. Aqui no site a gente chegou a ver o prorrogação do prazo do evento e indenização referente ao problema de reposição do estoque do evento. O que que quero dizer? Sabe o evento Bloom, que a gente vai pegando as pétalazinhas verdes, junta 50 pétalas para trocar por itens ancientes, joias, entre outras coisas? O evento estava rolando, né? E na manutenção, a Webzen simplesmente deletou tudo. Quem ficou guardando as pétalas para abrir toda de uma vez, meio que se ferrou, né? Perdeu todas as pétalas, aí não conseguiu abrir, ficou bravo. Então teve muita gente, pessoal. Muita gente que eu conheço que fez isso. Só que a Webzen se retratou, né? Então agora nesse, nessa aba aqui do site, ela tá falando sobre isso. Então o que que ela fez? Ela vai deixar o evento num prazo maior. Vai ficar uma semana a mais aí de evento. Por esse lado até que compensou, né? E além disso, ela vai dar um mimo aí pra galera, tá? Então, ó, caros mutizens, pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado pelo problema de reinicialização do inventório, né? Que ela limpou ali o inventório da galera. Gostaríamos de informar que o evento Bloom, Your Spring with Moo, foi estendido para 18 de abril de 2023. Até a manutenção aí, tá? Vai parar 18 de abril. Então foi bem legal, né, pessoal? A gente vai ter essa semaninha aí de evento e mais uma semaninha aí de evento, né? Então vai dar pra pegar aí uns itens ancientes ainda, assim espero, né? Então, ó, como mencionamos antes, preparamos uma compensação, né? 5 de abril de 2023, 2023, 10 de abril de 2023. Então vai ficar dia 5 até dia 10 essa compensação pra você pegar. Eu vou fazer na prática pra vocês lá no game, tá? Pra vocês entenderem certinho aí como é que faz. Então, ó, você vai receber, né, ó, brilhante do canal Dourado, engraçado, né? Falando no inglês, né? Você vai ganhar o Gold Channel, tá? 3 dias, aquele que é feito aí pra você pro servidor VIP. E olha só que legal, vai ter o Speed Server. A gente tinha 3 dias pra resgatar, né, pra jogar o Speed. Aí o WebZen foi e deu uma mancada dessa. Agora você tem 6 dias se você guardar esse ticket, tá? Então é só você guardar que vai ter 6 dias pra jogar aí o Speed Server na faixa, né? De graça aí, totalmente de boaça. Vai ganhar, ó, o Master e Normal Package de Rolagem, que são os Scrolls, tá? Aquele Scroll que vai dar HP, MP, Attack Speed, enfim. Vai pegar esses Scrollzinhos aí que ajudam pra caramba. E 30 unidades de Ball. Ball 200 ali, tá? Então foi bem legal, pessoal. A recompensa aí foi muito boa. Só por ter esses 3 dias perto do Speed Server valeu bastante. E o evento aí vai ser, é, um tempo maior, né? 7 dias a mais aí das pétalas. Então dá pra vocês pegarem o restante dos itens que faltaram, tá? Então atenção, ó, você pode comprar esse pacote gratuitamente, uma vez por conta. Você pode comprar o pacote da loja no jogo, Xshopping, Wcoin Especial Tape, tá? Vá para a loja Xshopping para receber os pacotes de compensação. Então é isso. Então ficou bem legal. Vamos lá no game pra mim mostrar pra vocês aí como é que faz. Quer comprar Wcoins num preço muito mais acessível do que direto da WebZen? Eu tenho parceria aqui com o canal, com a Portal dos Créditos. Pra você estar acessando é www.portaldoscreditos.com.br Além disso, tem o cupom de desconto GAMA. Colocou o cupomzinho aí, já vai estar tudo certo. Pra ficar mais fácil, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, já com o cupom colocado, e nos comentários. Então é só acessar, já vai estar tudo certo, beleza? E além disso, eu tenho parceria com a Exit Lag. Exit Lag vai melhorar sua rota de conexão. Por consequência disso, você vai ter muito menos disconnect aí no GMO, e além disso, o MS vai ficar mais baixo, vai ter menos atrasos aí no game. Então você tem 20% de desconto a primeira compra, caso seja a sua primeira compra da Exit Lag, e também você tem 3 dias aí gratuitamente para estar testando. Não precisa colocar nada, é somente criar seu login e senha e acessar esses 3 dias, beleza? Caso não saiba como usar, vai estar na descrição do vídeo aí o tutorialzinho de como que você usa um GMO, beleza? Boa, galera! Estamos aí no game e vamos lá! Você apertando a letra X vai abrir essa etapa aqui. Então aqui mostra tudo aí que a gente tem de itens para utilizar. E aqui está Compensation Package, então está 0W Coins. É esse item que você pode comprar, como o WebZen mencionou, 1 por conta. Então ativou aqui, Buy, OK e pronto. Está tudo comprado aí. Então, 3 dias de Gold, os Scrolls Defenses, Healing, Mana, Health, todos os Scrollzinhos. Além disso, vem os Master Scrolls. Muito legal, né, pessoal? Isso vai ajudar pra caramba. 3 diazinhos aí, pô, show de bola. 30 unidades de Boa, aqui tem 10 e tem mais 3 aqui. E uma coisa melhor ainda, né, pessoal? Como eu falei lá no começo do vídeo, é, olha só, esse personagem aqui eu fui coletando as coisas, né? É o meu BK lá da série Free to Play, ó. Então tem 3 dias aqui de Gold, pra gente possivelmente, se for querer utilizar o Speed Server, né? Aí, ó, eu já tinha coletado 3 dias de Gold, totalizando 6 dias. Então dá pra você ficar 6 dias no Speed Server, caso queira, né? Se não tiver mais coisas por aqui, né? Deixa eu ver. Ó, tem GP Points pra utilizar. Ah, GP, GP, GP. Ó, mais 7 dias de Gold. Então, olha só, 6 mais 7, 13 dias aí de Gold Channel pra você ficar no Speed Server, ó. Mais 3 dias aqui, ó. Então já dá uma quinzena aí de dias, né, pra você ficar no Gold. Só isso aí fica totalmente na faixa, né? Bem de boa aí jogando o Speed. Então é só você ir coletando sempre as coisas que o WebZen dá, que é isso. Você se beneficia bastante, ainda mais aí se tratando de Speed. Uma coisa que eu vou fazer aqui, que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, é usar todos esses GPs, porque tá tendo evento, né, de GP, ó. Você pode comprar Gold, ó, 500 pontinhos ali você compra um Gold. Você pode comprar itens de XP, tá vendo? Então isso é bem legal. Dá pra você ficar full XP. Não sei se tanto de GP que eu tenho aqui pra resgatar vai dar pra comprar todos os itens. Mas pelo menos alguns dá pra garantir e o personagem upar bastante aí, ficar bem legal, né? Então é isso, pessoal. É mais essa explicação aí pra vocês. Enfim, foi bem legal estender o evento, né? As pétalazinhas aí, ó, tem até algumas aí pra me resgatar. Vai ajudar pra caramba, né? Uma semaninha a mais. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti